Música Vocês vão ver o filme, é o resultado de 30 anos de trabalho. É muito diferente ver ele ou qualquer realizador que trabalha no espaço público, que privilegia praças, que privilegia o espaço aberto, uma desconstrução do teatro tradicional, como a gente está acostumado a ver. 30 anos de investigação, de trabalho, espaço aberto, de rompimento, de transgressão, de rejeição, de apoio.